Namorei uma garota Dançadeira, me chamava pro salão Dançava a noite inteira, até o amanhecer o dia Não sei onde ela achava, toda aquela energia Seu corpo grudava em mim, molhadinha de suor Balançava o bumbunzinho, que a cintura dava um nó Gostoso é ter você, fungando no meu cangote Difícil é suportar aquele meu chameu forte Nas certinhas que havia, pela nossa região Se me convidasse eu ia, e ela não faltava não Sempre quando eu chegava, ela estava me esperando E pra encontrar comigo, ela vinha requebrando Mas o destino nos separou, ela não a vejo mais Me casei com outra moça, ela com outro rapaz E agora é só lembranças, de tudo que já passou Eu moro na capital e ela não me interiou Mas o destino nos separou, eu a não a vejo mais Me casei com outra moça, ela com outro rapaz E agora é só lembranças, de tudo que já passou Eu moro na capital e ela não me interiou Eu moro na capital e ela não me interiou E ela não me interiou Eu moro na capital e ela não me interiou A CIDADE NO BRASIL